Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus. Abençoe mesmo, é o nosso desejo. Eu creio que as pessoas que ouvem essa programação estão em busca de soluções, em busca de respostas, em busca de Deus, em busca de uma direção, enfim. E por conta disso, nós procuramos dar de acordo com a necessidade das pessoas. Nós trabalhamos no sentido de dar às pessoas aquilo que elas precisam. E isso é muito importante, porque assim é o pai, assim é a mãe, para com os filhos, para com as crianças, não é? As crianças querem as coisas que bem entendem, mas os pais, que são sábios, dão aquilo que elas precisam. A mesma coisa com respeito a Deus, na pessoa do Espírito Santo, Ele nos dá aquilo que nós precisamos, e não aquilo que nós queremos. Isso é importante saber. Então, ontem, nós estávamos falando sobre a mente de Cristo, que Paulo fala lá em 1 Coríntios 2 e 16. Ele disse, Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem é esse nós? Nós está se referindo, ou quem são esse nós? Nós está se referindo à igreja do Senhor Jesus, os cristãos, os nascidos de Deus e batizados com o Espírito Santo. As pessoas que eram pagãs, mas que, por conta do Evangelho, elas se converteram ao Senhor Jesus, foram batizadas, receberam o Espírito Santo. Então, essas pessoas especiais, aliás, as cartas apostólicas, são dirigidas a esse tipo de gente. Então, ele está se referindo a pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, pessoas que receberam o selo do Espírito Santo, as pessoas que receberam o novo nascimento. Muito bem. Essas pessoas que tiveram um encontro, uma experiência pessoal com o Senhor Jesus, elas passaram a ter a mente do Senhor Jesus, quer dizer, os seus pensamentos, os seus objetivos, o seu coração, tudo de acordo com Deus. e isso diz respeito ao Espírito Santo, a mente do Senhor Jesus, a mente de Cristo, é o Espírito Santo. Quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, o seu comportamento é diferenciado das pessoas que não têm o Espírito Santo. O comportamento, o caráter, de uma pessoa que tem o Espírito Santo, é completamente diferente do caráter das pessoas deste mundo, porque ela é uma nova criatura. Então, ela tem os mesmos objetivos de Deus. O filho que tem os mesmos objetivos do Pai, porque tem o Espírito do Pai, porque tem a mente do Pai. Então, como é que uma pessoa pode ser identificada como batizada com o Espírito Santo, que é uma das perguntas que tantas pessoas me têm feito. Bispo, eu queria saber como que a gente sabe que a gente tem ou não tem o Espírito Santo. Eu queria ter certeza do Espírito Santo. ou há pessoas que até partem para a ignorância. Ao invés de buscarem o Espírito Santo, buscam as línguas estranhas, o dom de línguas estranhas. Ora, não existe isso. O diabo aproveita aquelas pessoas que são ignorantes, que buscam falar em línguas, se preocupam mais com as línguas do que com o próprio Espírito que dá as línguas estranhas. Então, o que acontece? Uma pessoa só pode ser identificada, caracterizada como batizada com o Espírito Santo quando ela muda o seu foco. Como, bispo? Quando ela deixa de ser egoísta para ser uma pessoa focada nos objetivos de Deus. Ela deixa de objetivar os seus próprios objetivos, os seus próprios sonhos para objetivar os sonhos de Deus. Para pensar nos sonhos de Deus. Essa é a pessoa que tem o Espírito Santo, que tem a mente de Cristo. Por exemplo, Paulo. O apóstolo Paulo tinha a mente de Cristo. Por quê? Porque antes ele era um perseguidor da igreja, dos cristãos. quer dizer, ele tinha a mente do diabo. Quando ele teve o encontro com o Senhor Jesus e recebeu o Espírito Santo, então ele mudou o foco. Ele deu uma guinada de 180 graus na vida dele. Ele deixou de ser perseguido, ou melhor, deixou de perseguir os cristãos para ser perseguido como os cristãos eram perseguidos. Por quê? Porque os seus pensamentos mudaram. Suas atitudes mudaram. Seu comportamento mudou. Então, uma pessoa que tem a mente de Cristo é uma pessoa dócil, é uma pessoa boa, é uma pessoa alegre, é uma pessoa que é de paz. é uma pessoa de paz, é uma pessoa tranquila. Ela é feliz consigo mesmo, ela é feliz pela própria natureza dela, porque dentro dela habita o próprio Deus. Ela é o templo de Deus, do Deus vivo. Então, há uma diferença enorme, brutal, visível, palpável, entre aquele que tem o Espírito Santo e aquele que não tem o Espírito Santo. Ou seja, entre aquele que tem a mente do Senhor Jesus e aquele que não tem a mente do Senhor Jesus. Há uma diferença extraordinária. Minha amiga, meu amigo, se você é uma pessoa egoísta, então esquece, você não tem o Espírito Santo. E você me pergunta, mas o bispo, o que é ser egoísta? É a pessoa que pensa em si própria. Ela só pensa em si mesma. Os seus objetivos são para si. Os seus sonhos são para si. Ela não está disposta a servir ao Senhor Jesus. Mas ela está disposta, sempre bem disposta, disposta para servir a si mesma. Ela é uma pessoa que pensa 24 horas por dia em si mesma. Ela pensa nos seus sonhos. Ela é vidrada em si mesma. Em outras palavras, ela é senhora de si mesma. Quer dizer, parte já contrariamente à fé cristã. Porque a fé cristã é o seguinte, você deixa de servir-se a si próprio para servir ao Senhor Jesus. Você deixa de ser dono ou dona do seu próprio nariz para ser serva de Deus. Serva de Deus. Essa é a realidade. Quem é servo de Deus tem a mente de Deus. Pensa nas pessoas, pensa nas almas, pensa nos perdidos, pensa em servir ao Senhor Jesus. Corpo, alma e espírito. Não está preocupado em curtir a vida. Ah, eu agora fui batizado nas águas, fui batizado com o Espírito Santo, agora eu vou curtir a vida, eu vou viajar, eu vou pensar, eu vou, enfim, eu vou me distrair. Negativo. Absolutamente. Quando nós temos a mente do Senhor Jesus, Paulo falou, eu sou escravo de Cristo. a gente deixa de ser Senhor do nosso nariz para sermos escravos do nosso Senhor Jesus. E é melhor, obviamente, você ser servo ou escravo do Senhor Jesus do que ser Senhor de si mesmo com o diabo. quando você tem o Espírito de Deus, você faz parte da família de Deus, você tem a proteção de Deus, você tem a guarida de Deus, você tem a bênção de Deus, você tem a paz, você tem a alegria, você tem vida, você emana luz por onde você vai, por onde você passa. porque o Espírito do Altíssimo está possuindo você, está vivendo em você e o seu caráter é diferente. você não vive na promiscuidade, você não vive na carnalidade, você não vive de acordo com esse mundo, né? Esse mundo tem alegria onde? Tem alegria nas baladas, tem alegria no carnaval, tem alegria na festa da carne, tudo que agrada a carne, o mundo então abraça. Mas a pessoa que tem a mente do Senhor Jesus, ela foge, foge, simplesmente foge de tudo que o mundo oferece e ela passa a viver em comunhão com o Altíssimo. Os seus pensamentos são bons, ela olha para as pessoas com misericórdia, com compaixão e ela tem a fé para ajudar as pessoas caídas e ela é justa, ela vive uma vida justa, ela não vive na mentira, ela não vive com engano, ela não vive numa vida incorreta, não, ela quer tudo certinho, ela se enquadra perfeitamente dentro do reino de Deus, porque o reino de Deus é disciplina e somente se submete à disciplina do reino de Deus aqueles aqueles que têm a mente do Senhor Jesus, aqueles que têm a mente de Cristo. Paulo então falou nós, porém, temos a mente de Cristo, referindo-se aos cristãos verdadeiros, não aos cristãos falsos. Minha amiga, meu amigo, como é a sua vida? eu espero que você com essa mensagem venha avaliar-se a si mesmo e se você é aquela criatura que ainda não tem a mente de Cristo, então busque, busque de todo o seu coração e vista nisso. Paulo também fala lá em Romanos capítulo 8 que quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Em outras palavras, quem não tem o Espírito do Senhor Jesus não tem nada de Jesus. Então, você deve investir toda a sua vida mais do que tudo nesse mundo, mais do que na sua carreira profissional, mais do que no seu casamento, mais do que tudo, tudo, porque quem tem a mente de Cristo é guiado pelo próprio Senhor Jesus. É guiado, é dirigido, tem inspiração de Deus para tomar as decisões certas, para fazer a escolha certa. Por exemplo, você está me ouvindo agora com um problema sentimental, o meu namorado me deixou, minha namorada me deixou, ficou com outra e tal, e como é que eu vou fazer? Eu estou namorando uma moça que não é da igreja, é de outra denominação, ou um rapaz que é de outra denominação, será que vai dar certo? Minha amiga, meu amigo, quando uma pessoa tem a mente de Cristo, ela é dirigida pelo Espírito Santo, e o próprio Espírito Santo conduz essa criatura a uma outra pessoa com a mesma fé, o mesmo Espírito, com a mesma mente, com o mesmo coração, e os dois se colam, os dois se colam através do casamento de forma perfeita, e aí vai durar por toda a vida, até a vinda de Jesus. Por quê? Porque ela tem o Espírito Santo, ela é dirigida pelo Espírito Santo. Agora, quando a pessoa não tem o Espírito de Jesus, quando ela não tem a mente do Senhor Jesus, ela fica igual barata tonta, perdida. Ela fica com um, fica com o outro, casa com um, descasa, casa com outro, descasa, casa com outro, ela fica tentando casamentos. Por quê? Porque ela não sabe o que é, ela está dirigida por outro Espírito que não é o Espírito do Senhor Jesus, que não é a mente do Senhor Jesus. Então, você que é inteligente, use a razão, use a sua inteligência. A coisa mais importante na sua vida é receber o Espírito do Senhor Jesus. Uma vez que você recebe o Espírito Santo, sua vida muda por completo. Muda a sua mente, muda a sua vida. essa é a realidade. Muda o Espírito que há em você, muda a sua vida. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus e que todos os que me ouvem venham buscar e receber a bênção das bênçãos que é o Espírito Santo. Nós vamos falar com Deus em seu favor. o Espírito Santo. Meu Senhor e Deus, Pai de meu Senhor Jesus Cristo, em o nome do Teu Filho nós entramos na Tua presença e o fazemos em favor das pessoas que me ouvem. Pessoas aflitas, desorientadas, perdidas, pessoas que não sabem para onde se vão para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, pessoas que estão numa encruzilhada. Tem que fazer uma escolha e não sabe o que fazer. Tem que optar por um caminho, mas não sabe que caminho é. meu Pai, o Espírito do Senhor que está sobre mim, venha dirigir essa pessoa, venha convencê-la dessa necessidade maior que é o recebimento do Espírito Santo. Porque eu sei que o Senhor, meu Deus, é soberano, o Senhor vem sobre todos, todos os que te invocam de todo o coração. Porém, nem todos colocam toda a força na busca do Senhor. Uma pessoa disse-me, ah, bispo, já há anos que eu venho buscando o Espírito Santo e não recebi e eu respondi para ela, você não recebeu porque você não entregou, você não se entregou, você não se rendeu, você não se deu, você não empenhou toda a sua força na busca do Espírito Santo. Porque quando há uma entrega total, o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo é imediata. É por isso que há o sacrifício. Quando a pessoa faz o sacrifício, ela manifesta toda a sua fé. Abraão fez o sacrifício do seu filho, ele colocou toda a sua força naquela obediência. Então, a resposta de Deus veio na hora imediata. Imediatamente. porque na hora que ele foi cortar o filho, foi matar o filho, Deus mandou parar. Então, meu pai, há muitas pessoas que querem o teu Espírito, mas não querem pagar o preço, não querem sacrificar suas vidas, suas vontades, o seu eu, seu egoísmo, não querem se comportar de acordo com a tua palavra, mas de acordo com o mundo, de acordo com os conselhos dos amigos, dos parentes, dos entes queridos, menos os conselhos da tua palavra. Então, fica difícil receber o teu Espírito. Mas, eu te peço, venha convencê-las agora, meu Senhor, a respeito dessa necessidade. O Espírito Santo não é uma opção, mas é uma necessidade. Uma necessidade. Assim como a vida depende do oxigênio para ter fôlego, também ninguém é capaz de seguir e servir o Senhor Jesus sem o Espírito Santo que é o fôlego de Deus. Oh, meu Pai, faça essa criatura ter essa direção, se convencer disso. E quando ela vier na igreja, por exemplo, nesta quarta-feira, quando vier no domingo, ou qualquer outro dia, ela venha determinada a receber o Senhor, o teu Espírito, meu Deus. Porque quem não tem a mente de Cristo está perdido nesse mundo, completamente perdido. Só quem tem a mente do Senhor Jesus tem a direção certa, sabe onde vai chegar, porque o Espírito Santo vai conduzi-la por toda a vida. Eu peço, meu Pai, por todo o teu povo, todos aqueles que me ouvem e que são sinceros e que estão buscando a verdade, buscando a verdade. Pessoas que dizem eu quero a verdade, eu, eu, não importa se ela machuca, não importa se ela dói, não importa se há necessidade de sacrifício, mas eu quero saber o que eu tenho que fazer para resolver a minha vida. E o Espírito Santo é a resposta. Meu Deus, eu te peço em o nome do Senhor Jesus por todas essas pessoas que me ouvem e que são sinceras no desejo de te servir e servir como templo da tua morada. Em nome do Senhor nós pedimos e quem crê diga amém e graças a Deus. do Senhor Jesus e quem Eu me lembro, eu havia me convertido ao Senhor Jesus E foi o meu alvo, o meu objetivo, receber o Espírito Santo E eu busquei durante muito tempo Não uma semana, duas ou um mês Foram vários meses, mais de ano Se eu não me engano, uns dois anos Mas eu busquei e custou para mim receber o Espírito Santo muito tempo Porque eu não tinha aprendido o segredo O segredo de dar Porque eu queria o Espírito Santo, mas eu queria também Manter o meu Espírito Você entende o que eu estou falando Eu queria, mas também queria outras coisas Que não combinavam com o Espírito Santo Então eu tinha que abrir mão da minha vontade Entregar-se totalmente ao Senhor Jesus Significa você abrir mão da sua vontade, do seu eu Das suas concupiscências, dos seus erros Você tem que abrir mão Você tem que sacrificar Quando caiu a ficha, eu recebi o Espírito Santo Porque não apenas eu entendi Mas eu fiz a minha escolha Eu simplesmente virei as costas para os meus objetivos E mergulhei nos objetivos de Deus E aí veio o Espírito Santo O Espírito Santo não vem para quem quer realizar os seus próprios sonhos O Espírito Santo vem para as pessoas que querem realizar os sonhos de Deus Essa é a realidade Então minha amiga, meu amigo Se você quer realizar os seus sonhos Você entra numa faculdade, vai estudar Vai se formar E vai realizar os seus sonhos Mas quem quer Quem quer realizar os sonhos de Deus Então esse tem que mergulhar No Espírito Santo Então, nesta quarta-feira Como todas as quartas-feiras Nós temos a noite da salvação E obviamente É uma oportunidade de ouro Para você receber o Espírito Santo Tá bom? Fique com Deus E até amanhã neste mesmo horário Nesta mesma emissora Até lá